Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha picareta Bota, bota, pica preta, bota, bota, fica quieta Bota, bota, na buceta Pega minha, pega minha picareta Bota, bota, pica preta Bota, bota, fica quieta Bota, bota, na buceta Pega minha picareta Bota, bota, pica preta Bota, bota, fica quieta Bota, bota, na buceta Pego na minha buceta, pica preta, bota, fico quieto. Bota, bota, pica preta, bota, fico quieto. Pego na minha buceta, bota, pega minha picareta. Bota, pica preta, bota, bota, fica quieto. Bota, bota na buceta Bota na buceta, bota, pega minha picareta, bota, bota, fica preta, bota, fica quieta. Bota, bota na buceta, bota, 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 fica quieta. Bota, bota na buceta, bota Pega na minha buceta, bota, bota Pica preta, bota, bota Fica quieta, bota, bota Na buceta, bota Pega na minha buceta, bota, bota Pica preta, bota, bota Fica quieta, bota, bota Na buceta, bota, pega minha picareta Bota, 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 pica preta Bota, 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 fica quieta Bota, bota na buceta Bota, 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 bota Bota nela, bota, bota Bota nela, bota tudo Na buceta, bota nela Bota bota, bota Bota neva Bota neva Bota bota, bigape Bota neva Buseta